Vai digitar no Google Download Windows 10, vai entrar nesse site aqui da Microsoft, baixar a imagem do Windows 10, arquivo ISO, é o que você precisa, beleza? Você vai clicar aqui depois ali embaixo, baixa a ferramenta agora, a ferramenta vai começar a fazer o baixar, né? Ela é levinha, é o Magic Creator, e você já vai fazer a instalação dela. Clica com o botão para instalar ela, seleciona ela, abre ela, né? Bom, ela vai começar a fazer inicialização, e aqui a gente vai ter que pegar a ISO do Windows 10, que é o arquivo que a gente vai precisar criar aqui no pendrive, beleza? Pode ter que demore um pouquinho esse carregamento, então eu vou pausando o vídeo aqui para não ficar muito longo. Bom, aparece essa tela aqui, você clica em aceitar. Aí vai para essa outra tela aqui, você vai colocar aqui, ó, criar mídia de instalação, beleza? Vai clicar em avançar. Aqui você vai deixar essas configurações padrão, porque geralmente é isso que o computador precisa, é esse Windows que precisa. Português, Windows 10, 64 bits. Se o seu computador quiser usar o Windows de 32, aí você tem que tirar aqui, desmarcar a sua opção e colocar o 32 aqui, tá? Mas a maioria aí dos notebooks mais novos, né, utiliza tudo 64 bits. Então eu vou clicar em avançar. Aqui, ó, arquivo ISO. Clique em avançar, ele vai pedir para salvar esse arquivo ISO em algum lugar. Se eu vou aqui na minha área de trabalho mesmo, eu vou salvar. Beleza, ele vai começar a fazer o download. Eu já tenho esse arquivo, tá? Eu vou encerrar aqui, mas você vai ter que esperar fazer todo o download, todo o processo. Isso pode demorar um pouco, porque esse arquivo é pesado, beleza? Aí depois que você salvou, depois que você baixou tudo certinho, né, vamos para o próximo passo. Agora você vai precisar desse programa aqui, ó, que é Rufus. Você vai digitar download, Rufus, no Google, e vai entrar aqui no site do Rufus, ó. E você vai baixar a última versão dele, que é aqui embaixo, ó. Cadê, 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 aqui, ó. É 3.11 no momento que eu faço esse vídeo, beleza? Bom, agora você baixou já a ISO do Windows 10 e você já baixou e instalou o Rufus. Baixa o Rufus e instala ele, é super simples. Agora vamos para o procedimento. Bom, aqui tá o Rufus. Você agora vai colocar o seu pendrive. Antes de abrir o Rufus, você pode até colocar o seu pendrive, tá? Pra ele reconhecer aqui. Você tem que ver aqui em cima se o seu pendrive tá aparecendo. Tem que ser de no mínimo 8 GB, beleza? Aí você vai selecionar aquela ISO que você baixou, a primeira etapa. do Windows 10. A minha tá aqui em backup, ó. Eu já tinha ela salva, de 64 bits. Eu tenho uma de 32 também, por causa dela. Mas vamos colocar aqui, ó. Windows 10 de 64 bits. Beleza, eu coloquei ela aqui. Opa, vamos. Aqui, ó, beleza. Aí aqui eu vou mudar o esquema de partição pra MBR, NTFS. MBR, BIOS. A maioria dos computadores vai funcionar melhor com MBR. Então faz primeiro com MBR. Se por acaso você não conseguir, o pendrive não funcionar, aí você volta aqui e faz com GPT, tá? Mas por cautela, MBR é mais fácil de funcionar em todos os computadores. Aí você vai clicar em iniciar e vai esperar fazer o processo aí que demora um pouco. Depois que acabar de fazer o processo, você clica em fechar e tira o seu pendrive. E aí E aí E aí E aí E aí